Doutor Bruno Guedes, construtor de área de petróleo e energias, você acha que a refinaria está agora? Eu não tenho dúvidas que a refinaria estará consolidada no nosso estado. É uma questão apenas de tempo até que a Petrobras refaça o seu caixa. Ela é essencial, estratégica para o estado e deveria estar pronta muito antes da refinaria estar sendo construída em Pernambuco. Tem todo um viés técnico, justificativo. O que vai acontecer é que ao invés de termos essa refinaria ao final de 2014, tudo leva a crer que ela estará pronta em 100% de operação ao final de 2018. O governo anunciou que em maio do ano que vem começa todo o processo, é isso? Maio do ano que vem deverá se iniciar as obras de fundações, as obras preliminares. E uma refinaria dessa para ficar pronta, ela requer no mínimo 3 anos.